Menos irmãos, meninas e irmãs Camino 17, verso 32 e 15 Diz-se Davi a Saúl Não desfaleçam o coração de ninguém por causa dele Teu servo irá e perejará contra este filisteu Porém Saúl disse a Davi Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele Pois tu ainda és moço E este homem de guerra desde a sua mocidade Então disse Davi a Saúl Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai E vinha um leão Ou um urso E eu saia após ele E o feria E a livrava Da sua boca Levantando-se ele contra mim Colocava, lançava-me em mão da vaga E o feria E o matava Davi era na máquina Assim feria o teu servo O leão Como o urso Assim será este insincinciso O filisteu Como um deles Porquando afrontou Os exércitos de Deus E disse mais Davi O Senhor me livrou da mão do leão E da do urso Ele me livrará da mão deste filisteu Então disse Saúl a Davi Vai-te embora E o Senhor seja contigo Esse filisteu Ao qual Davi se refere aqui Meus irmãos É o gigante Golias É interessante Como Davi Ele não chama o filisteu de gigante Ele não chama Ele só diz um circunciso Filisteu Por que meus irmãos? Porque para Davi O gigante ali Era Deus O gigante que ia lutar por ele Era Deus E aí quando Deus é o nosso gigante A gente não tem tempo Para adivinhar outro gigante não Isso representa ali um grande problema Nós conhecemos a história Israel estava guerreando contra os filisteus E a regra lá é o seguinte Tu chamam teu herói Israel e a gente coloca o nosso herói aqui Os dois só brigam Quero que vencer A nação se entrega Essa era a ordem Para que? Para não ter muita morte Não ter muito problema Dois brigam Quem sai vivo E é o vencedor e a nação dele E os outros se entregam Era dessa forma E aí o que acontece? Acontece que a gente está lendo aqui No contexto Não houve um só homem Em Israel Que aceitasse o desafio do gigante Que esteve, né? Nem um homem Nem um soldado Menos ainda o rei Que era o rei salvo Que era o mais alto que tinha Nem ele, irmãos Teve coragem de sair para a guerra Quando esse gigante veio esteve Mas aí aparece um jovenzinho Com seus 17 anos Mais ou menos Com medo E com aparência Como a gente leu no capítulo 16 Que sabia tocar arpa Que sabia jogar pedra Que sabia usar uma faca E diz Ei, ei, ó Ei, o que vai ganhar, né? Aquele quintuental gigante O que vai ganhar? Aí ele disseram Rapaz vai ganhar O seguinte A fórmula dele nunca mais vai pagar imposto Olha aí Não vai mais pagar IPVA Não vai mais pagar imposto de renda Olha o que eu estou na boa Maravilha Não vai pagar mais imposto nenhum Vai ser honrado Diante do rei Ainda tem mais Ainda vai casar com a filha do rei Olha o meu irmão Davi se interessou logo Ficou logo interessado Ou seja, em quê? Tem que mudar de vida Esse Davizinho aqui É aquele que no capítulo anterior Ninguém nem se lembrava dele Na hora de escolher o rei Estava onde? Por extrúnio do chiqueiro Lá com as ovelhas E foram buscar ele lá Esse mesmo Davi Olha, de trás das ovelhas Do mau cheiro lá Da catiga das ovelhas Pro palácio E aí, o que vocês acham Da oferta, irmão? Está bom ou está? Maravilhosa Não paga mais imposto Vai casar com a princesa Meu irmão Davi, rapaz Então eu estou tremendo Para ter certeza Não paga imposto A família vai ser abençoada Perdão E ainda vai casar com a princesa Não dá ver esse sentido, senhor Se interessou logo E aí você vê Ele começa a dizer Falar que vai Vai enfrentar os filhos de Deus Aí a conversa chega Aonde? Os ouvir do rei E o rei quer conhecer Esse homem corajoso Que homem é ele? Que nem do exército É que tem tanta coragem De enfrentar Um homem dessa altura Três metros de altura Aí mandaram chamar E chega lá da vizinha É magrinho Lá diante do rei O homem olha assim Não sei, né? Aí o rei não pode Aparece o homem O tamanho do homem Que é guerreiro Dei de novo Não é um homem já Velho E tu Desse tamanho aí Não pode É o que o rei salve disse aqui Você não pode ir contra ele Davi Nem é mais poderoso Que você Porra no fone O que o rei disse aqui No verso 33 Ó O que o rei salve disse a Davi Contra ele Não poderás ir pelejar Com ele Pois tu ainda é moço No rio E ele Homem de guerra Desde a sua Mocidade Então o rei Que sobeu Feito vagando Só vai morrer Além do pessoal Tirar onda Com a gente Tirando um menino Para enfrentar Um homem De alta estatua Três metros de altura Meninozinho O cara Nessa altura Você já pensou, né? Só a ponta da lança Dele O gigante lá Só a ponta da lança Era sete quilos Já havia uma pedra Pesam sete quilos Caída para a cabeça Eu não te li Eu não te li Era só a ponta da lança O cara jogava a lança Dessa Pegava na cabeça Que estava vizinha Abrida E não sei quantas bandas lá Pois é O rei disse Não vale Não vale Não vale Mas aí Meus irmãos Quem é de Deus Discerne assim O tempo O tempo da vitória O tempo de mudar Da água O vinho O tempo de sair O chiqueiro Pro palácio O tempo de deixar Que ser solteiro De casar logo É com a princesa É o fraco, hein? Quando chegou O irmão mais velho Que Davi Samuel olhou A eles Aí um dia Pro senhor E tal Aí deu negativo Rejeitei esse aí O meu dá O chiqueiro Lá com as cabras Lá E Deus vai pegar Esse davizinho E vai ó Vira o dia Sempre aqui pra grau Sai daqui Vai pro outro lado Quem é de Deus Disseram o tempo Quem é de Deus Sabe quem está com ele Davi está olhando aqui Não gigante Mas uma oportunidade De que? De mudar De vida De mudar De história E aí meus irmãos Nós Como filhos de Deus Temos que ter Essa expectativa De dias melhores De mudança Não pra pior Pra melhor Ah, não tô com Deus Na igreja Tá piorando Às vezes acontece Mas é só o diabo Fazendo pressão Aquele tempo De regulação Na nossa vida Mas se a gente Olhar pro problema Na forma séria Não vendo O gigante Mas numa oportunidade De mudar De crescer espiritualmente De vencer Aí meu irmão Você vai estar motivado Pra quê? Pra conquistar coisas novas Que é o que Deus tem pra nós Amém? E eu tô falando Mas não é pra vocês ver Pra mim também Mas não é pra os meus irmãos Pra Davi Que ninguém nem se lembrava Na hora de escolher o que Era o último Que foi pensado E só foram buscar ele lá Porque o profeta diz E acabou Deus sei Cadê o outro? Não tem mais nenhum Aí o pai diz Não falta mais novinho Então manda-nos sair Ele nem vai nem cantar Se ele não chegar aqui Aí vai vir Davi Aí quando chega Davi Deus fala logo Ao profeta Eis aí o meu giro Não tem o que eu escolhi Os desprezados Os que não são Não é pra você Eu tô falando pra quem? Pra você escolher Pra mim Que é desprezado Quem tem lembra Aí chega quem Deus quer O que é um Da dava pro vinho Da vitória Já pensou Toda a sua família crente? Já pensou Um emprego abençoado Pra servir Melhor na casa de Deus Tempo pra servir Tempo pra trabalhar Ganha seu dinheiro Se sustenta Abençoa a obra Pra que melhor Certo? Pessoas como nós Que ninguém vê Então quando vê Ele fala assim Quando Davi Começou aqui a perguntar O que é que vai acontecer Quando ele chega Até os irmãos Dêem olha logo assim O que é que quer aqui Que abandonou as ovelhas Lá pra estar aqui Foi Davi Tinha que levar a comida Pra eles Que estavam lá na guerra Talvez com fome E o irmãozinho mais novo Com a comida O que é que quer aqui Ele se metendo Que não era a tua conta O que Davi se fez Bota tua cabeça E saiu Você era até apoiado Os irmãos Mas ao mesmo tempo Os irmãos Vão lá estudar ali Mas tudo frouxo E foi inventar o gigante Cadê o Aquele de Samuel Agora aquele desprezado Tava lá Eu vou Por quê? Porque esse gigante É o meu vestibular E se eu passar Eu vou fazer um curso Super E o meu irmão E vou Pra outros Patanais Vou sair do chiqueirinho Pra onde? Pro palácio Davi Eu vou O rei irmãos Como a gente leu aqui Diz Não E aí irmãos O que acontece É que muitas vezes As vozes De mudar As pessoas falam Você não vai conseguir Não pode As circunstâncias Irmãos Dizem Que não dá E aí a gente escolhe Vamos ouvir a quem? As circunstâncias As pessoas Que nos desprezam Põe a voz de Deus E diz Que tá assim E diz Eu vou te abençoar Querido Eu vou te tirar daqui E a roda vai virar Tá embaixo Eu vou te colocar lá em cima Ouça com a certeza Dizem que dá E agora O rei tenta Dizem que o filho não vai Talvez até com a boa intenção E aí Davi vai contar Uma historiezinha Da vida dele Pro rei Davi chega e diz Ah rei Quando eu tava Apacentando as ovelinhas Do meu pai Os animais lá do meu pai De repente Aparecia um leão E eu olhava assim Vi aquele leão E pegava o veio Já vi um leão Pegando a presa Ele morre aqui no pescoço E sai carregando É o bichão forte Pesadão O leão fica pesado Quando de repente Eu chegava assim Com a minha faca Ele de costa Eu pulava nele Dá a fogueira Ele saltava a ovelha E virava pro meu lado Já que esclarece Eu pegava ele pela barbinha Passava do serol Tchau leão E tomava a ovelha na boca dele E aí Isso é Davi Contando a história dele E aí De repente Viu um urso Meus irmãos Urso Chega a pesar Até 800 quilos Já viu um urso Já viu aquela expressão Abraço de urso E quando abraça Meu irmão Tem que tirar Esmaga mesmo E aí Davi Diz que viu um urso E o urso Ele não dá as costas não Não disse pra russa Dá as costas não Dá as costas não Davi disse Quando viu um urso Ele já corria Lá era pra cima E o urso Tinha que enfrentava O cara a cara assim Passava e apesteia Lá no bucho Como diz aqui Mordestino E é o que ele fazia Aí ele disse Rei Eu tirava A ovelha Tanto da boca do leão Como das mãos Do urso E esse Filisteu Vai acontecer Do mesmo jeito Olha aí A fé do garoto Ele está usando As experiências Que ele teve no passado Para se fortalecer Do jeito que eu tenho Um leão Com o urso Eu vou fazer Esse incircuncismo Filisteu Desse jeito Observe a fé E note que as lutas Que nós passamos No passado Nos fortalecem Nos ensinaram Para saber o que fazer hoje Nas lutas de hoje Olha para o seu passado As vitórias que Deus te deu As bênçãos que Deus te deu Deus não mudou Irmãos O que ele fez no passado Ele faz hoje O que muda É o problema Que o leão e o urso Não raciocina Como um humano não O leão e o urso Pensa Raciocina Como um animal Uma fera Já o homem Que era o gigante O filisteu Tem inteligência Ou seja O problema Agora era bem maior Mas a fé De Davi Também agora É o que? Bem maior Estava lá o vestibular Ajuda esse Dele No exame nacional Do ensino médio E aí meu amigo Eu vou passar Essa prova Eu quero saber Que vai ser agora E o rei Tem a fé Do garoto Que é o garoto Que é o garoto De Davi É tão Fraco Que nem a armadura De a gruta Levar Ele começa a cair O peso da vítima Tem dois alunos Na escola Hoje Eu pedi Na faixa Daí se sentirem Concretos Não sei se pesava Mais que o menino E puxava E puxava Nem se movia Bem magrinho E não Gente Importante Não Eu estou brincando Mas sai Que se faz Mais que tudo Como é que tu vai Puxar esse negócio aí Assim era Davi Quem foi aqui Não aguentou Nem a armadura Do rei O que que Davi Pegou então A pedra Cinco pedras Na realidade Não é que se Errado Não tem outra pedra A funda Que era uma espécie De baladeira da época Mas você girava assim E jogava pedra Jogava pedra E o cajado Me impactou E vamos lá A briga Essas foram as armas De Davi Mas de uma arma Mais poderosa Que é a fé Né A fé E aí escute Na nossa vida A gente enfrenta O leão A gente enfrenta O urso O ovo Né E também Tem os gigantes E o que é Que você vai enfrentar O que você tem Meu irmão Com a sua sabedoria Que Deus te dá Que Deus Recursos Ah eu queria ter isso Para resolver Esse problema Não Deus vai usar O que você tem mesmo Eu só tenho cinco pedras Cadê você Mas você na pedrada Meio Vamos derrubar o gigante Bom Na pedrada Então você está passando Com problemas Dificuldades Se é um leão Que está te atacando Ou um urso O gigante O leão Eu posso colocar Como a nossa natureza Como ataques Do diabo Feroz Que vem contra nós Assim também o urso Coisas que Quando o urso abraça Você não sobe De jeito nenhum Tem coisa que se apega A nós Que parece que não quer sair Não é Malos Problemas Parece que não tem jeito Você agarrou O meu irmão em casa O meu irmão não quer sair Mas o meu irmão vai sair Amém Gigante Pode ser um problema maior Mais inteligente Que exige mais energia Deus vai te dar Essa energia Para vencer É você mesmo É porque ele ri E nem se lembra É você mesmo É você mesmo Vai dar força Vai dar poder Vai amar Para a glória dele Davi meus irmãos Contava essa história Eu matei Um leão Eu matei Um gigante Você acha que os irmãos Dele acreditavam? Não Com certeza não Tu queima Matou o que? Um leão Um osso Eu fui Ainda acreditou Nem quando Com um leão Traz a gente Um osso Que quer mais mil quilos Deixa ele ser mentiroso Gente falso É meus irmãos Desse jeito Vão tratar você E a mim É um mentiroso Gente falso E vão rir com você E vão zombar Deixa rir Deixa zombar Porque o que você Está fazendo Em oculto O oculto Para quem? Para os homens Mas para Deus Não é não Deus está vendo E Deus é que está te dando força Para vencer As tuas lutas Que ninguém sabe Mas Deus sabe E é no escondido No oculto Que Deus prepara Seus filhos Para depois Vamos expor O mundo E fazer um vencedor É no escondido Irmãos Para ninguém ver Se Deus está nos preparando Certo? Para quem? Para as pessoas Olharem o nosso testemunho E quem zombar A gente vai ver Quem é e quem não é Quem ama a gente E quem não ama Quem nos respeita E quem não respeita Então Deus faz coisas grandiosas Na nossa vida Para ninguém ver E quando você conta Até zombam Aí você vai saber Quem é quem Na tua vida E Deus mostra para quem? Para você Tira É hipócrita? Sai É invejoso Quem é o meu livro Sai Se você sabe Deus E os maiores irmãos E aqui os irmãos de Davi Estavam nem aí para ele Pelo sinal Deu pai Deu pai Mas Deus estava Aí o que acontece Aquilo que Davi fez Escondido Foi enfrentar Urso Leão Ninguém veio Mas serviu o que? Para fortalecer a fé dele Agora Davi Vai enfrentar Um problema maior Todo mundo Olha aí Está todo mundo Vendo E pior Está todo mundo Com medo Mas quem é que está lá Preparado para o Senhor? Davi Amém? Davi E agora Davi vai E vai enfrentar O gigante filisteio E aí o negócio É tremendo Imagina até a cena O exército filisteio E um homem de 3 metros de altura O exército de Israel E um menino Não sei qual Em 70 Em 73 Em 80 Não sei A parada metade Vai ao todo mundo O que vocês acham Que o exército filisteio fez Irmãos? Ele foi vindo A cara de Davi De Israel E zumbar E o próprio gigante Vai dizer Tu vem e atrai Eu sou um cachorro O gigante diz Por acaso eu sou um cachorro Para tu vir Um pedaço de pá Traz de mim E o gigante Olha para ele Pequeno Não tinha espada Não tinha armadura Tinha nada Aí eu digo Tu acha que eu sou um cachorro Para tu vir aqui Me expulsar Com um pedaço de pá O cachorzinho Né? Desse jeito E o Davi Aprevira E responde Já tu está ali Ficuacoado Vem irmão Para que tu Aposta da bênção É atrevido Olha a resposta Que Davi Tu vem a mim Com espada E com lança Com escudo Eu vou atirar O nome Do Senhor Dos exércitos Essa é uma resposta De Davi Pequeno E atrevido Amém? Você vem Aproca e vem Que eu estou aqui Meu irmãozinho Já deu ou não Eu vou fazer Essa prova Não é nem No nome não Eu vou fazer O exame nacional Do ensino médio Não é no meu nome Não É no nome Do Senhor Dos exércitos Eu vou Quando eu tiro Ele já diz mais Davi Me escuta Gigante Olha o atrevimento Hoje mesmo Eu vou Cortar A tua cabeça E vou dar As tuas carnes Para o nazar Com ele Davi É ou não é Muito ousar E atrevimento É Minhas irmãs Né? Porque um menino Chega para um homem Com armadura dessa Uma força dessa Que diz Hoje mesmo Eu vou te matar Vou te derrubar Cortar tua cabeça E ó Vem a rotina Para fazer isso Mas é como dizemos Ele tinha fé Amém? E aí vai o confronto E aquilo que parece Que vai ser Uma derrota Massacrante Né? De Davi Ele só vai precisar Irmão Só de uma pedra Uma pedrada Aí deu um gigante Um escudeiro Até um escudeiro Tinha para levar As arrugem E lança Um escudo Espada E corre o gigante Para cima de Davi E aí Davi Se ferrou o que? Correu? Correu Mas foi para cima Do gigante Meus irmãos Davi É que estava Meio espoletado Aqui O negócio aqui Estava bravo Acho que ele Ó É hoje Não é amanhã não É hoje Que eu vou mudar De vida E aí meus irmãos Darre o gigante Lá Ele pega a pedra Acho que tinha Alguma abertura Aqui no capacete Do inimigo Sei lá Passei que a pedra Foi mesmo lá Na terra E foi só um Derrubou o gigante De uma pedrada E para finalizar Pegou a espalha Do gigante Que ele não tinha E ó Passou um selão Do gigante Cadê o gigante? Cadê o gigante? Conversar a cantar Davi Não Saúl mata milhares Davi Dez milhares Saúl mata mil Davi dez mil Pronto Está correndo até Do rei A boca das mulheres E a princesinha Lá guardou o Davi Meus irmãos Começou A música da parada Foi Davi matou o gigante A música Que estouro em Israel Cantada pelas mulheres Foi Davi matou Dez milhares Enquanto os outros Virem Só milhares Não sei Isso Podíamos A divulgação O que tinha acontecido Naquela noite Davi leva a Israel A ter uma grande vitória Sobre o inimigo Entendem? E você também Vai levar Escute Ó A sua família A ter uma grande vitória Uma grande vitória Ao sucesso É Dá uma bênção Tão grande Todo mundo vai falar Como aconteceu com Davi Que ninguém acreditava Que ninguém Aportou Nenhum real Neio Aportou Todas as mulheres No gigante Mas Davi foi lá Com Deus E tomou posse Da vitória Não foi A força de Davi Não foi Davi Que fez ele vencer Um leão Um osso E muito menos Um gigante Foi Deus Na força de Deus Usando as armas Que ele tinha Era uma faquinha Era uma pedra Que ele tinha Deus deu a vitória Eu acho que pra Deus Te dar a vitória Precisa tu ter assim Muito dinheiro Uma coisa muito especial Mas não tem jeito Nossa Está aí Aí Deus Vem meu irmãozinho Acaba com o sofrimento Tchau Acaba com a zombaria Cadê a zombaria Do gigante 40 dias zombando A Israel Teve um marco Lá pra ele Aí Davi Um dia Foi lá E acabou E o Senhor é Deus E o Senhor é Deus Por causa disso Aleluia Então me posta Essa vitória Em nome de Jesus Preste atenção Molias irmãos Com divisor de águas Davi Davi vai sair Do chiqueiro Das ovelhas Do palácio Amém A pobreza Pelo menos Vai pagar em poucos Relímpia toda Vou dizer pra riqueza Aí depois Vai riqueza Que ele vai ser Hoje no reino Mas é isso que Deus faz Amém E essa luta Que você está passando Pode ser só O teu Divisor de águas Aí vai ser Antes de Golias E depois de Golias Antes de Golias Era uma vida Agora Depois de Golias O negócio É uma vida De Deus Que Deus Amém Então lutas É só o que Um divisor de águas Para você ter vitória Sucesso E assim a luta Vem E o milagre Vem junto De maneira que Quanto maior é a luta Maior é o que A vitória Tudo isso Para a glória De Deus Tome posse dessa palavra Amém Você vai vencer O leão O urso O lobo O gigante Você vai vencer O que aparecer Junto com Jesus Em nome do Senhor Seja atrevido Mas que nem Davi Eu creio Eu vou passar Nessa prova Eu creio Eu vou sair daqui Para posições melhores Maiores Em nome de Jesus Tudo para a glória De Deus O que vai fazer Para a glória Em nome de Jesus Te convida a orar comigo Vamos orar Desse oito e meia Vamos orar Orar Aclamar a Deus Que está o Senhor Uma posse Queira essa vitória Em nome de Jesus Olha para o problema Não como se fosse Algo impossível Não Olha para o problema Ele fica assim Ela está passando Viu Ó Eu final Olha lá O Davi Hoje vem Interessante O que Davi falou Aconteceu No mesmo dia O gigante perdeu a cabeça E as aves do céu Começam as carretas Ele falou Então você tem que cuidar O que você fala Viu Aí é positivo Não negativo Positivo Vai dar certo Vou conseguir Faça que nem Davi Veja a oportunidade Na adequação Para a glória do Senhor Aleluia Fico de pé Se você me leve Vamos orar Oh aleluia Jesus Deus Maravilhoso Tremendo Nosso Deus Nosso Pai Nosso Senhor Querido Deus Pai Tremendo Faz o Deus Que dá vitória Aos pequeninos Como o próprio Davi O Deus Falou Em Salmo 23 Se eu preparo Uma mesa Na presença Dos nossos Egritos Onde a nossa Cabeça Do molho E faz o cálice Se transformar E que coisa extraordinária Deus O nome de Jesus O nome de Jesus A minha esposa Meu filho Se eu venha Me fortalecer Para que diante Das lutas A gente venha Ver Meu Deus As coisas Pai Santo Com os olhos Da fé Com os olhos Da vitória Com os olhos De Deus Que não vê Como o homem Vê Faz assim Senhor E muda A nossa vida Muda A nossa história Muda A nossa situação Meu Deus Se é necessário Que a luta Venha Que o gigante Venha Então Meu Deus Que ele venha Porque nós Cremos Que a vitória Também venha No nome do Senhor No nome do Senhor E aquilo Que o inimigo Está atingindo Aquilo que as mãos Do diabo Está atingindo Tocando Na nossa casa Na nossa família Nós repreendemos Em nome de Jesus Que caia por terra Em nome de Jesus Que nós e a nossa casa Sejamos abençoados Que a nossa família Venha te servir Venha-nos até a alegria De dizer Eu e minha casa Serviremos Ao Senhor Ao nosso Senhor Em nome de Jesus Faz assim Meu Deus Que venha nos abençoar Que venha fortalecer A tua igreja Com o Senhor Sejamos como Davi Pai Cheio de fé Cheio de ousadia De atrevimento Atrevendo-se A crer A crer em Deus E falar Meu Deus De igual Para igual Contra o problema Contra o gigante Olhando no olho E dizendo Eu vou te vencer Em nome de Jesus Em nome do Senhor Em nome do Senhor A vitória virá Hoje mesmo Como disse Davi Senhor Senhor me dará tua cabeça Nas mãos Oh Senhor Faz assim Ajuda-nos A derrubar o gigante E derrubando o gigante Cortar a cabeça Desse gigante Para que nunca mais Ele se levante Em nome do Senhor Para que nunca mais Esse problema Bata na nossa porta E em nome da nossa família Nos ajude A derrubar Senhor Para tua glória Em nome Do Senhor Jesus É pelo que oro Senhor Pelo que intercedo Em nome do Senhor Assim meu Deus Eu oro Te agradecendo Te louvando Pela tua palavra Senhor Que é maravilhosa Obrigado Pai Leva teus filhos Para casa em paz Na tua bênção E na tua graça Em nome de Jesus Se é algum jovem Homem, mulher Que me estuda Vai fazer prova de concurso Vai fazer Meu Deus Exame nacional Ensino médio Vestibular Que o Senhor também Vem dar a vitória Em nome Do Senhor Jesus Amém Receba Senhor do Tó Em nome de Jesus Porque essa luta Não é pra derrota Mas é pra vitória O teu final Irmão É vitória O teu final Irmã É vitória Em nome de Jesus Amém Glória a Deus A graça de nosso Senhor Jesus Cristo Amém O Pai A comunhão E as doces consolações Do Espírito Santo Deus Seja cada um Dos meus irmãos E quem crente Amém Amém Deus te abençoe Bom final de semana Amém 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 Amém